Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. A Rádio Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia intermedia a distribuição de alimentos fornecidos pela agricultura familiar. Com grande procura, curso de aquaponia da Prefeitura ganha nova turma. E ainda hoje tem entrevista ao vivo com o novo secretário municipal de habitação, Luiz Carlos Alves. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Luiz. É isso aí, a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho sobre muitos assuntos, sobre a sua nova missão na Prefeitura. Com destaque aí também para o programa federal Minha Casa Minha Vida, né? Ele vai trazer esclarecimentos a respeito desse programa. Saiba mais sobre esse e outros assuntos a partir de agora aqui na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Curso de aquaponia da Prefeitura ganha nova turma. O treinamento, montagem de sistema de aquaponia, recirculação de água está com novas inscrições abertas. Desta vez, para setembro, são 40 vagas para capacitação totalmente gratuita. Ela vai acontecer mais especificamente no dia 29 de setembro. Para grupos que farão curso de aquaponia em 21 de julho e 18 de agosto, as vagas já estão encerradas. A inscrição é online e você pode acessar o link pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. E vamos falar um pouco também sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, um projeto que a Prefeitura de Uberlândia está viabilizando junto à agricultura familiar e também às entidades socioassistenciais. Por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, a Prefeitura fez a adesão a esse programa federal para poder facilitar a recepção e também a distribuição de alimentos que são produzidos aqui na nossa cidade. 34 agricultores familiares foram selecionados e também 59 entidades socioassistenciais. Eles foram selecionados por meio de edital de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação no primeiro semestre deste ano. E agora nós estamos numa nova etapa que é o processo em que os agricultores trazem os alimentos para a central da agricultura familiar que é mantida, que é feita uma manutenção por parte da Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação e as entidades vão lá e retiram esses alimentos. Os agricultores que fornecem os alimentos para o programa são pagos por cada tipo de alimento fornecido por meio do programa do governo federal. E chegou a hora da nossa entrevista especial aqui em nosso estúdio, como eu já apresentei, o secretário municipal de habitação recém-enforçado, Luiz Carlos Alves. Seja muito bem-vindo. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a participação dele na gestão municipal, chegando aí para somar forças à gestão Adelmo Leão. Bom, primeiro, queria apresentar um pouquinho aí o Luiz Carlos. Ele tem uma vasta experiência aí na área de habitação, tem várias especializações, inclusive, na área de empreendimentos imobiliários. E, além disso, atuou por 35 anos na Caixa Econômica Federal, ocupando gerências nacionais e também como superintendente regional aqui para o Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Vou pedir só para você chegar um pouco mais perto do pessoal, ouvir o melhor. Secretário, vou pedir só uma... Vou fazer o seguinte aqui, a gente vai ter que improvisar um pouco, porque deu um problema, está dando uma falha aí no seu microfone. Eu vou fazer... Eu acabei de fazer a apresentação e ele estava se apresentando, falando um pouquinho mais sobre ele, sobre esse trabalho, né? A missão que ele está assumindo, então, vou pedir a gentileza que o senhor recomece, né? Para que os nossos ouvintes possam conhecer o melhor. Tranquilo. Daniela, recebemos aí no domingo passado o convite do prefeito Odelmo Leão para a gente passar a compor aí o time da Prefeitura Municipal de Uberlândia. A decisão do prefeito na reforma, na última reforma administrativa, foi de segregar a pasta da habitação. Ela já existia, mas estava incorporada ao desenvolvimento social e trabalho. E entendendo o momento, entendendo a importância da questão da casa própria, da moradia, do papel da Prefeitura Municipal de Uberlândia em fomentar o segmento da construção civil aqui em Uberlândia, o prefeito tomou essa decisão de segregar e nos fez o convite que a gente prontamente atendeu e me sinto muito honrado de estar podendo contribuir aí no time da administração Odelmo Leão. A nossa grande expectativa e a incumbência do prefeito foi exatamente essa, né? É trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Nós não temos tempo, né? É uma série de atividades que já estão em andamento, uma série de coisas que a gente precisa de fazer para adequar, para colocar o município pronto para esse momento, esse novo momento do programa federal Minha Casa Minha Vida. E a determinação do prefeito é muito clara. Tudo o que for possível fazer no município de Uberlândia para que efetivamente as coisas caminhem aqui na produção de moradia para a população de Uberlândia, tem que ser feito e será feito. E é com esse espírito que a gente assume aí esse novo posto. É importante, você tocou em alguns pontos aí que são interessantes, porque as pessoas pensam, quando a gente fala numa secretaria de habitação, as pessoas pensam que é apenas viabilizar algum projeto para a construção de habitações, um ou outro projeto. Mas é uma secretaria extremamente ampla. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as principais missões dessa secretaria, né? De que forma, o que já tem sido pensado para esse segmento? A secretaria de habitação é maior do que o programa federal Minha Casa Minha Vida, que está muito em morte. A lei foi sancionada ontem pelo presidente da República e é o que está na cabeça das pessoas. Mas a secretaria de habitação, o município de Uberlândia, tem programas habitacionais, sempre teve programas habitacionais próprios. e isso exige uma gestão, isso é feito pela secretaria de habitação nos moldes da secretaria antiga, mas isso já estava e as coisas já acontecem. O município tem uma série de empreendimentos aqui em Uberlândia que são realizados por programas municipais, tipo Tchau Aluguel, outros programas que nós tivemos aqui no município, nas gestões do prefeito Odelmo Leão, que são geridos pela secretaria. A secretaria tem um papel importante de fomentar o setor da construção civil, o empresariado privado de Uberlândia, para que ele produza áreas dentro das regras, tanto do município quanto do governo federal, que possam receber novos empreendimentos habitacionais. A preocupação da gente constantemente estar viabilizando a produção de moradinha em Uberlândia, essa é uma preocupação diária, de outurna, tanto nossa e principalmente do nosso prefeito municipal. Uberlândia é uma das cidades que mais cresce no país, então a gente não pode ficar restrito a pensar no programa federal Minha Casa Minha Vida, que é muito importante, ninguém discute isso, nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade que está se abrindo, mas Uberlândia cresce demais, cresce num ritmo muito acima da maioria das cidades brasileiras, e a gente precisa de pensar a habitação como um todo, para famílias que enquadram dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas nós precisamos de preparar a infraestrutura de Uberlândia para receber moradia para todo mundo que precisa, independente da faixa de renda, e é nisso que a gente tem que estar atuando no dia a dia. Já que você falou aí um pouco do programa Minha Casa Minha Vida, com certeza muitas pessoas que estão nos acompanhando têm dúvidas, estão curiosas para saber como o programa vai ser aplicado aqui em Uberlândia, como você disse, ontem já teve a sanção do novo programa Minha Casa Minha Vida, vem novas regras por aí, e, bom, aqui o município, ele faz a intermediação para a faixa 1, do programa Minha Casa Minha Vida, que é voltado para as famílias com renda de até R$ 2.640,00. Como que está o contexto do programa para ele ser executado aqui em Uberlândia? Ótimo essa pergunta, até para a gente sintonizar as pessoas, assim, o programa ele é maior do que o faixa 1, o foco do setor público, o foco da administração municipal é cumprir com o seu papel na faixa 1, mas ele tem, o programa é muito maior do que isso. Só para dar uma sintonizada, né, então Minha Casa Minha Vida, ele tem a faixa 1, que é até R$ 2.640,00 de renda, depois ele tem a faixa 2, que é até R$ 4.400,00 de renda, e tem a faixa 3, que é até R$ 8.000,00 de renda. Ontem o governo federal sancionou a lei, então, com as regras todas do programa, e uma questão que foi colocada, se o programa ele tem metas, né, nesses quatro anos dessa gestão federal, o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma meta de produzir aí 2 milhões de unidades habitacionais, tá, e é importante a gente segregar isso, até para que as pessoas entendam que o programa não é só voltado para a faixa 1. Então, o programa, ele tem, nesses quatro anos, a expectativa de produzir um milhão e meio de moradias para a faixa 2 e para a faixa 3, que não tem aí a participação do município, são produção de empreendimentos privados, ou a aquisição e a construção de casas feitas direto com as incorporadoras, com as construtoras, ou direto na Caixa Econômica Federal, através de financiamento. O fato de enquadrar na faixa 2 ou na faixa 3 vai trazer o benefício, o programa trouxe o benefício da redução da taxa de juros. Com a redução da taxa de juros, o mutuário, que com uma renda, podia pegar um determinado valor, quando reduziu a taxa de juros, ele pode pegar um valor superior. Além disso, o programa atualizou o valor dos imóveis que podiam ser financiados na faixa 2 e na faixa 3. Para a faixa 1, o programa tem uma meta de produzir, ao longo desses 4 anos, 2023 a 2026, o governo federal impôs uma meta de produzir 500 mil unidades habitacionais para a faixa 1. Então, esse ano de 2023, existe uma meta, um orçamento, para produzir 130 mil moradias, e depois 120 mil moradias a cada ano, 2024, 2025, para o país inteiro. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 500 mil moradias nesses próximos 4 anos. Para 2023, essas 130 mil moradias, elas já foram distribuídas por Estado. Então, Minas Gerais, coube a Minas Gerais, um limite de 9.939 unidades habitacionais. Nós estamos falando aí de 853 municípios. Então, se a gente for fazer um raciocínio linear, não cabe, mas só para entender, seria ir aproximadamente 100 casas para cada município. Se a gente for pensar que Belo Horizonte é uma grande metrópole, com 3 milhões de habitantes, que Uberlândia é a segunda maior cidade também, se essas duas puxarem um volume maior, com certeza sobra muito menos para os demais. Então, assim, quantas casas estão previstas para o Minha Casa Minha Vida em 2023 para Uberlândia? Nós não sabemos, nós não temos essa informação. Então, como é que funciona o programa? O programa, o empreendedor privado, ele tem uma área, a área tem uma série de regras que ela tem que obedecer, ela tem que ter abastecimento de água, esgotamento sanitário, vias pavimentadas, solução de drenagem pluvial, ela tem que estar totalmente inserida na malha urbana, não se admite mais produzir um equipamento de moradia sem essas condições mínimas, ele tem que ter no seu entorno escolas, unidade básica de saúde, CRAS, tem que estar servido por linhas de transporte coletivo regulares, então não é qualquer área que serve ao programa. A partir do momento que o empresário possui uma área dessa, ou tem a opção de compra de uma área dessa, ele dá entrada aqui na prefeitura para a gente pré-aprovar o projeto dele e em sendo pré-aprovado ele tira da prefeitura uma declaração de que aqui na prefeitura a área está regular e aí ele faz a inscrição do empreendimento dele, a construtora faz a inscrição na Caixa Econômica Federal. Essas inscrições foram abertas no dia 3 de julho, elas estão abertas até o dia 28 de dezembro. Então, neste primeiro momento, o grande papel da prefeitura é incentivar, unir o setor da construção civil para que ele interesse em participar do programa e efetivamente faça a sua inscrição de entrada no projeto na prefeitura e tendo o projeto aprovado, a gente está buscando fazer isso com a maior celeridade possível junto com a Secretaria de Planejamento, numa parceria com a Secretaria de Planejamento, ele faça a inscrição junto à Caixa. Hoje, na data de hoje, nós já temos oito projetos que foram aprovados aqui na prefeitura de Uberlândia e que já deram entrada na Caixa Econômica Federal, totalizando 1.472 unidades habitacionais. Isso não significa que Uberlândia terá essas 1.472 casas. Mas já tem esse potencial. Já tem esse potencial. Exatamente. Já tem esse potencial definido. O que acontece agora? A Caixa Econômica Federal vai fazer a vistoria dessas áreas, ver se elas cumprem todos os requisitos do programa, que eu falei de infraestrutura, de atendimento social de saúde, educação, coleta de lixo, transporte público. Então, atendido a esses requisitos, a Caixa Econômica submete a fila do Ministério das Cidades. E aí nós passamos todos, o empresário, o município, a própria Caixa, que ia ficar aguardando a hierarquização, ou seja, a seleção pelo Ministério das Cidades. Quais propostas enviadas pela Caixa serão priorizadas dentro dessas 9.939 que estão destinadas para o Estado de Minas Gerais? Então, para ficar mais claro para a nossa população, para quem está nos acompanhando, na fase atual, a gente está nesse processo dos projetos que poderão contemplar essas moradias dentro do programa Minha Casa Minha Vida que vão se habilitar. Mas a gente ainda não tem o número de moradias que serão liberadas pelo programa aqui para Uberlândia, para a Faixa 1. E aí, dessa forma, a gente também não tem a parte de... as regras ou os procedimentos já estabelecidos para poder fazer a questão do cadastro das famílias que serão beneficiadas, porque isso aí já é um outro momento. importante demais a gente falar um pouquinho sobre a questão do cadastro. Uberlândia sempre atuou na questão do cadastramento, do levantamento dessas famílias. Para você ter uma ideia, hoje, na Secretaria de Habitação, no nosso cadastro de demanda, nós temos cerca de 25 mil famílias cadastradas aguardando atendimento habitacional. Dessas 25 mil, 4.500 famílias estão com o cadastro atualizado, prontinho para ser utilizado. Então, a reabertura do cadastro, nós já estamos trabalhando nisso, é aquilo que eu te falei de trocar o pneu com o carro em movimento. Enquanto a gente está buscando o empresariado para que ele participe, enquanto nós estamos articulando ações junto à Caixa, para que os nossos projetos subam o mais rápido possível para a hierarquização do Ministério das Cidades, para que a gente consiga vaga dentro dessas 9.939 unidades. Do outro lado, a gente está se movimentando. Então, o nosso sistema está sendo atualizado para as regras atuais do programa. Nós estamos treinando o pessoal que já cuida do atendimento do cadastro para a gente reiniciar essa fase de cadastramento. Agora, a gente tem que ser muito responsável. Não podemos abrir um cadastramento, chamar as famílias, criar a maior expectativa. Nós estamos mexendo com o sonho das famílias de ter uma casa própria, fazer um movimento todo desse se a gente não tem a menor noção hoje de quantas unidades habitacionais efetivamente restarão para a Uberlândia dentro da faixa 1. Então, é um movimento assim, precisa de ser feito, as providências já estão sendo tomadas, mas tudo com muita responsabilidade, com cautela, porque a gente está mexendo com o sonho de muita gente aí. A gente precisa fazer isso de forma muito responsável. Então, você que se interessa por participar desse programa, do programa Minha Casa Minha Vida, é um momento de ficar atento, porque nós vamos continuar informando vocês e esclarecendo. A Prefeitura de Uberlândia trabalha com o máximo de transparência, é uma determinação, inclusive, é o estilo de administração do prefeito Odelmo Leão, que ter essa transparência no portal da Prefeitura, a gente sempre disponibiliza informações, tem o Serviço de Informação Municipal, sim, que é um canal aberto para toda a população, a gente tem o Fale com o Governo, as redes sociais, então, assim, a Prefeitura de Uberlândia tem diversos canais para que você possa obter as informações, além do atendimento presencial aqui na Prefeitura. É um momento de ficar atento, mas de se acalmar um pouco, acalmar um pouco o coração, para a gente poder ter tudo de uma forma mais concreta. Eu sei que a gente houve muitas notícias e era muito aguardada, a questão da nova regulamentação para o programa Minha Casa Minha Vida, porém, na prática, não é tudo tão rápido quando a gente gostaria, então, o governo foi lá, sancionou, tem novas regras, mas tem todo um processo para que isso seja efetivado por parte dos municípios, e uma questão aí que está em aberto ainda e quantas unidades habitacionais vão vir para a cidade de Uberlândia. A gente já sabe que não são tantas quanto gostaríamos, já que não são nem 10 mil para todo o estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua vinda aqui, a paciência, a gente lese, a compreensão, a gente tem que fazer uns ajustes aqui, e agradecer a sua presença, convidá-lo a voltar aqui mais vezes para a gente continuar informando a população e esclarecendo. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade, Daniela, acho que é muito importante nesse momento, a gente entende a ansiedade das pessoas, a gente sabe o quanto realizar esse sonho da casa própria é importante, então, assim, é uma oportunidade ímpar a gente estar aqui com vocês, trazendo informações, eu acho que é muito nesse sentido de acalentar o coração das pessoas, assim, a prefeitura está muito preocupada com isso, o prefeito Odel Milhão, no convite que me fez, a determinação foi muito clara, é para fazer o possível e o impossível para que a gente consiga trazer para a Uberlândia o maior número de unidades, principalmente voltados para a faixa 1, que é aquela parcela da população que está mais vulnerável, que mais precisa de apoio do poder público, é aí que a prefeitura de Uberlândia efetivamente precisa de entrar. Então, assim, a determinação está dada, vai ser, será cumprida, sem dúvida nenhuma, só que nós precisamos, assim, de ter clareza de que as coisas têm movimentos, né? Neste momento, nós estamos no movimento de trazer o empresariado para que ele apresente propostas. Num segundo momento, a gente passa a ficar na expectativa das propostas apresentadas, o que será efetivamente destinado para Uberlândia. E aí, tendo clareza de quantas unidades habitacionais a gente vai ter disponíveis para atender a população de Uberlândia, aí sim, a gente fazer um chamamento, aí voltar aqui com vocês, convidar a população que cabe, né? Que está dentro das regras do programa, questão de renda, composição familiar, para que aí sim eles procurem a prefeitura de Uberlândia, já com tudo estruturado, com sistema adequado, com plataforma de atendimento pronta, para que efetivamente a gente cadastre essas famílias e rezando muito, né? Para que dê o maior número de unidades possíveis e a gente possa estar atendendo a comunidade Uberlândia. Empenho não falta, e capacidade também, afinal, Luiz Carlos, como eu disse no começo da entrevista, tem uma ampla experiência nessa área de empreendimentos imobiliários, não só, tanto pela parte da formação dele, né? Que buscou especializações nessa área, na gestão empresarial também, mas também com a experiência aí de mais de 30 anos na Caixa Econômica Federal e que tem uma grande importância aí dentro da viabilização do programa Minha Casa Minha Vida. Muito obrigada. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o giro de notícias. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, está grande demais. E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por quatro os cursos profissionalizantes e tem o melhor Cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por três as vagas sociais e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase dez milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo que acolhe todo mundo e cuida de verdade. Chiro de notícias! Vamos aos destaques! A segunda edição do Palco Móvel de 2023 será amanhã, dia 15. A ação promovida por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estará na Praça Leopoldo Goulart, a Praça da Escola Municipal Doutor Gladysen Guerra, a partir das duas horas da tarde, lá no bairro Canaã. Sábado, também é dia de final da Copa Futel de Futsal Adulto Masculino. Promovida pela Prefeitura por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a competição começa às três da tarde com jogos pelas séries Prata e Ouro. As partidas são abertas ao público na Arena Sabiazinho. Chiro de notícias! E ficamos por aqui com mais uma edição da Rádio Nossa Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveite, te desejando aí um excelente final de semana. Aproveite bastante, a Rádio Nossa Cidade volta na segunda-feira. A edição foi da Vanessa Dia Norte, tradução em libras. Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau. Tchau. E aí